Olá, estamos com mais um vídeo aqui da Lógica Tecnologia para tirar dúvidas, principalmente para os nossos clientes. E se você não é cliente, isso mostra o cuidado que a Lógica Tecnologia tem com os seus clientes. Porque o que a gente vai passar agora, em muito, não tem nada a ver com o nosso programa. A gente vai passar aqui algumas dicas de como resolver problemas que não tem nada a ver com o sistema, mas que a gente vê frequentemente os clientes passarem por falta de conhecimento sobre o Windows, sobre coisas naturais do Windows. Então esse vídeo foi criado para esse objetivo, para dar condição do nosso cliente resolver pequenos problemas que aparecem no decorrer da utilização de um computador, não necessariamente com o nosso sistema, mas que a gente pode estar ajudando você, que é nosso cliente, a resolver sem ficar tão dependente do nosso suporte. O objetivo é que você tenha condição de resolver a maioria dos problemas sem precisar ficar dependente de um técnico de informática. Você não precisa ser técnico de informática para utilizar os nossos sistemas, obviamente até porque eles são muito fáceis de utilizar, mas saber um pouco sobre o básico da estrutura do Windows é importante para você. Então vamos lá, vamos começar. Então a gente está aqui com o computador aberto. Lembrando, por enquanto a gente não está mexendo com o nosso sistema, a gente vai falar sobre o Windows, né? Coisas que acontecem. Bom, vamos falar primeiro de internet, né? Bom, todo cliente já passou por isso. Às vezes está sem conexão com a internet e não sabe como proceder, né? E óbvio, nosso sistema não depende da internet para funcionar. Mas às vezes o cliente está com o computador, o sistema desatualizado, às vezes ele fica muito tempo sem utilizar o sistema, o sistema precisa estar sempre sendo utilizado, né? Mas às vezes, por algum motivo, o cliente deixou de utilizar durante alguns dias, né? E o sistema está desatualizado. E o nosso sistema é atualizado automaticamente pela internet. Então ele precisa ser atualizado. E obviamente ele vai precisar da internet para isso. Como é que eu sei que um computador está na internet ou não está na internet? Então vamos lá. Aqui, ó, do lado, aqui embaixo, do lado da data, então você tem aqui a hora e a data. Então você tem esse íconezinho aqui, ó. Ele aqui, aqui a gente está usando uma conexão Wi-Fi, né? Uma conexão Wi-Fi. Se ele não tivesse aberto, se ele não tivesse conexão, ele estaria assim, ó, por exemplo, desativado. Olha lá. Ele fica com essa imagem aqui, ó, não conectado, tá vendo? Então diz que ele não está ligado. Mas isso aconteceu por quê? Porque eu desabilitei meu Wi-Fi. Percebeu? Então, se o seu computador é Wi-Fi e está aparecendo isso, primeira providência, habilita o Wi-Fi, né? Então eu vou clicar aqui, ó, e ele vai procurar a minha conexão de internet e vai conectar. Pronto. Já está conectado de novo. Então é esse o primeiro passo. Se porventura o seu for uma conexão via cabo, primeira providência, obviamente, verificar se o seu cabo está conectado, tanto no computador, quanto o outro lado do cabo, obviamente, no roteador de internet, tá? Outro ponto também relacionado à conexão é que muitos roteadores da internet, as operadoras de internet, elas fornecem roteadores de péssima qualidade, salvo raríssimas exceções. Então aí você adquiriu a internet do seu fornecedor de internet e ele forneceu para você aquele roteador de internet. 90% dos roteadores que a operadora dá para você é porcaria, sendo bem honesto, né? Então o ideal é sempre que você procure um outro roteador de internet de qualidade. Podemos citar, por exemplo, a Intelbras, a TP-Link, mas sempre um dos modelos mais potentes. Existe roteador da Intelbras que é ruim e existe roteador da TP-Link que é uma porcaria, tá? Eu peço desculpas até aos fabricantes, mas é a realidade, tá? Para uso comercial, o ideal é você ter um roteador de qualidade. Então procure junto a um técnico de informática para que você tenha um roteador de qualidade e você tenha qualidade também na conexão da sua internet, tá? Então é muito importante isso. Às vezes esses roteadores de baixa qualidade, eles travam a conexão. Então você pode até navegar na internet, mas para efeito fiscal, para efeito de atualização de sistemas fiscais como os nossos, ele bloqueia essa comunicação com os sites, com os nossos servidores. Então o que você tem que fazer? Você tira esse roteador da tomada, aguarda 30 segundos e coloca o roteador na tomada novamente, porque ele vai fazer o que a gente chama de refresh. Ele dá uma zerada interna nele e aí ele volta a funcionar sem bloqueios, ok? Então isso é muito importante, tá? Fazer o refresh pelo menos a cada 15 dias no seu roteador, porque infelizmente os roteadores têm esse problema, tá? A mesma coisa, o mesmo problema às vezes acontece quando você tem mais de um computador utilizando o sistema. Ah, um computador que é o servidor continua funcionando normal e os outros computadores que estão em rede param de funcionar o sistema. O que é isso? Não tem nada a ver com o sistema. O sistema é a sua rede, então verifique se os cabos estão conectados, se o Wi-Fi está ok e aí você vai ter qualidade na sua operação. Lembramos também que existem dois tipos de banda de Wi-Fi. Existe a conexão 2.8 ou 2.6 e existe a conexão 5G. Existem esses dois tipos de conexão. A conexão 5G, é o que muita gente diz, que é o roteador que tem porta giga, ela dá mais velocidade de conexão e de integração com os computadores da loja. Então se você tem a oportunidade, quer fazer um investimento que vale cada centavo, invista numa conexão 5G. Coloque um roteador com porta giga e aí você vai ver que a sua conexão vai ficar muito melhor, muito superior. A Intelbras tem ótimos roteadores porta giga, ok? Então falando um pouquinho sobre rede, né? Outro ponto importante também sobre a conexão é isso aqui, ó. Vamos lá abrir a conexão de internet. Então, ó. O ideal é que a sua rede da sua loja seja uma rede privada. Por quê? Porque ela vai dar mais tranquilidade de conexão entre os computadores que estão na sua rede. Então é importante que ela esteja aqui, ó, marcada como particular. Então a conexão tem que estar particular. Isso vai dar mais a agilidade na troca de informações do seu computador, tanto com a internet, como também com outros computadores. E outro ponto também, para você compartilhar arquivos na mesma rede, as configurações ideais são essas aqui, ó. Você vem aqui em alterar opções de compartilhamento avançadas. Aí você vai marcar do jeito que está aqui, ó. Ativar a descoberta de rede, ativar compartilhamento de arquivo, ativar a descoberta de rede, compartilhamento de arquivo. E aqui embaixo também, ativar, e aqui, ó, desabilitar compartilhamento protegido com senha, tá? Essas opções só devem estar diferentes quando você está numa grande corporação, né? Você trabalha numa empresa tipo a Petrobras, que tem milhares de computadores, aí tudo bem. Aí segurança é algo importante. Quando você está dentro da sua empresa, tá? Você tem até 10 computadores, não faz sentido você ter muita proteção, porque isso só vai fazer com que a sua rede interna fique lenta e, consequentemente, o seu sistema também vai andar lento, tá? Nosso software é muito rápido. Ele depende de boas conexões, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a internet, né? Agora vamos falar sobre antivírus, tá? Antivírus. Vamos falar sobre antivírus. É muito importante falar sobre antivírus, por quê? Antivírus é uma coisa assim... Você quer botar um antivírus no seu computador? Muito bom. Mas você tem que saber configurar ele, porque não adianta você botar um antivírus e bloquear tudo, porque você vai estar bloqueando coisas que você não precisa bloquear. Por exemplo, se você botar um antivírus com a sensibilidade muito alta, você vai estar bloqueando, inclusive, o sistema de emissão de cupom fiscal. E isso não faz sentido, porque os sistemas de emissão de cupom fiscal, nota fiscal eletrônica, eles já são desenvolvidos com a proteção natural deles. Então, não faz sentido você bloquear esse programa. Então, é muito importante que a sua configuração de antivírus... Se você colocar um antivírus, coloque os programas de emissão, os softwares que você sabe que são legais e que não tem nenhum problema, coloque nas exclusões. E coloque uma sensibilidade também de verificação não tão alta, porque se você botou uma sensibilidade muito alta, ele vai bloquear tudo o que você quiser fazer. E aí vai fazer o seu sistema ficar lento, vai fazer você demorar muito em fazer procedimentos de protocolo com a internet, então não faz sentido. Então, quer botar um antivírus? Coloca ele, mas coloca ele com a sensibilidade adequada, que é de pequena para média. E uma dica simples que eu dou para todos os clientes, é uma coisa básica. Não abra e-mail de quem você não conhece, não entre em sites duvidosos, não baixe filmes e músicas em computador, que seja para trabalho. Ah, eu quero ver um vídeo. Veja no seu celular. Ah, mas eu quero ver no computador. Então, anjo, arrume um computador pessoal, e aí você pode baixar o que você quiser, porque não vai interpretar e não vai atrapalhar o programa de computador. Os programas de emissão de cupom fiscal, de emissão de nota fiscal eletrônica, são coisas sérias, e que você não pode se dar o luxo de formatar uma máquina dessa e perder todos os arquivos. Afinal, pela legislação, você tem que guardar todos os arquivos fiscais por cinco anos. Cinco anos. Se você perder um daqui, você pode tomar uma multa, e aí vai ser desagradável para você e para o seu contador, principalmente. Então, escolha o meio termo. Vou fazer lazer. Tenho que ter um computador para fazer o lazer. Computador de lazer é diferente de computador de trabalho. Computador de trabalho, você entra em e-mails de quem você conhece, você faz protocolos de internet em sites que você conhece e não fica baixando porcaria para o seu computador. Porque, obviamente, baixar vídeos de porcaria só vai destruir o seu computador. E a mesma coisa serve para os seus funcionários. Então, o seu funcionário é responsável por destruir o seu sistema de informática. Você pode penalizá-lo, inclusive. Isso está na CLT. Então, fique atento. Muito bem. Então, nós falamos sobre isso. Mas, então, se eu estou no meu computador de trabalho, qual seria a configuração ideal do meu antivírus? Vou mostrar para você aqui. Vou lá no antivírus do próprio Windows. Aqui. Só vou trabalhar com esse computador para trabalho. Então, não tem por que ficar com muita configuração. Vamos lá. Vou aqui. É a configuração ideal aqui. Sem proteção desnecessária. Desabilitado. Para que habilitar isso? Isso não faz sentido. Firewall desabilitado. Porque o firewall bloqueia a comunicação de rede. Para que você precisa disso se você só trabalha com computador para trabalho? Então, não faz sentido. Você não vai entrar em site de pornografia. Você não vai abrir e-mail de quem você não conhece. Você não vai baixar programa de porcaria. Você só vai trabalhar com computador. Então, não faz sentido você ter muita proteção. Lembrando, o ideal é que você tenha um computador pessoal para fazer coisas pessoais. Computador de trabalho é computador de trabalho. Não misture as estações. Muito bem. Então, nós falamos sobre antivírus. Falamos sobre firewall. Falamos sobre rede. Outro ponto importante também. Às vezes, o cliente liga assim. Ah, o meu computador... O meu sistema não está abrindo. De jeito nenhum. Já tentei de tudo. Eu não consigo ver. Verifica uma coisa simples. Data e hora. Aqui, olha. Será que a data e a hora estão certas? Porque, às vezes, o computador tem uma bateria dentro dele. Você desligou. Ligou no dia seguinte. Ele aparece lá. Primeiro de janeiro de 2000. Oito horas da manhã. Ele não vai abrir. Porque ele depende de protocolo. Bater a hora do computador tem que bater com o servidor da receita. Então, ele não vai abrir o programa. Então, verifique se a data e hora estão corretas. Ok? Bom, outro ponto. Ah, eu... Sumiu o meu ícone do sistema. Ó. Sumiu. Então, por exemplo. Está aqui. O NFC. Eu vou fazer até o seguinte. Eu vou apagar aqui. Sumiu. Geralmente, ele some por quê? Ou porque o antivírus está configurado de forma inadequada e ele apagou o programa. Ou porque o usuário, aquela peça que está entre a cadeira e o teclado, deu defeito. Então, o usuário foi lá e apagou. Queria apagar uma coisa, apagou outra. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui, ó. Deletar. Não existe outra forma de sumir o ícone dali. Só tem esses dois formas. O usuário fez a coisa errada ou o seu antivírus apagou o arquivo. E agora? O que eu faço? Vou perder a cabeça? Não. É a coisa mais simples do mundo. O que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Vou abrir a janela do Windows. Vou abrir aqui. Este computador. Está aqui o C da máquina, que é o... Isso é importante, né? Vamos lá. Estou aqui na área de trabalho. Este computador. Abriu este computador. Está aqui. Disco local C. É onde os programas são instalados. Disco local C. Aí eu tenho aqui o SGBR e o certo. Bom, sumiu um ícone que é do SGBR. O que eu faço? Vou clicar em SGBR. Vou clicar em Master. E aí eu procuro o ícone que sumiu. O meu ícone que sumiu, que eu apaguei, foi o NFCE. O que eu vou fazer? Está aqui, ó. NFCE. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima desse ícone. NFCE. Ele vai abrir essa janelinha. E eu vou aqui, ó. Enviar para área de trabalho. Olha lá. Pronto. Criar atalho. Está aqui, ó. Vamos refazer? Vamos lá. Clico com o botão direito do mouse em cima do ícone que subiu. Vou lá, ó. Vou lá em Enviar para área de trabalho. Pronto. Ele já criou. Vamos lá ver? Ali, ó. Está aqui o atalho. Vou jogar para cá. Prontinho. Está resolvido o problema. Menos de 30 segundos. E nem precisei pedir auxílio ao suporte. E o nota manual também. Eu apaguei. Eu fiz aquilo lá. Está bom. Vamos lá de novo. Vou lá no... Vou lá no meu computador. Vou aqui, ó. Este computador, C da máquina, certo, MEI... Vamos voltar? Fiz rápido demais, né? Vamos lá. Meu computador... Vamos voltar. Meu computador, né? Este computador. Disco local C. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Desco local C. Certo. MEI. Aí está aqui, ó. Nota manual. Mesma coisa, ó. Clico com o botão direito do mouse. E aí eu vou aqui, ó. Enviar para área de trabalho. Pronto. Já criei o atalho. Está aqui, ó. Nota manual. Já está pronto para utilizar de novo. Marcos, não tem um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil. Vamos lá? Eu apaguei o NFC. Certo? Então, apaguei. Eu ia apagar uma coisa, apaguei outra. Beleza. Eu não tenho outros ícones do mesmo sistema aqui. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Clico com o botão direito do mouse, em cima de qualquer ícone do sistema. Ele vai abrir essa janela. Eu venho aqui, ó. Abrir local do arquivo. Ele vai abrir já a pasta direto, ó. Aí eu venho aqui. Clico com o botão direito. Enviar para área de trabalho. Prontinho. Já está lá. Então, você pode usar esse recurso. Ó. Abrir local do arquivo. Você clica com o botão direito do mouse e vai aqui, ó. Abrir local do arquivo. Perfeito. Então, o processo é esse. Outro ponto também que o pessoal pergunta muito é sobre backup. Backup. As cópias de segurança do sistema. Tá? Cópia de segurança do sistema. O sistema, ele tem o programa backup. Ó. Vou abrir aqui. Tá aqui. Esse programa, ele faz o backup automaticamente. Então, você tem três lugares para você salvar o backup. Então, ele salva dentro da pasta do sistema. Aqui, no meu caso, eu tenho o programa Mega, que é um software gratuito para você salvar os arquivos em nuvem. Tá? Você pode também criar uma conta no Mega, é gratuito. Tá? E você, ele vai criar uma pastinha dentro do seu computador e aí você bota para salvar lá os arquivos. Ele vai guardar lá e automaticamente vai fazer esse backup na nuvem. Se o seu computador der um pau, você já tem todos os arquivos lá guardadinho. É só entrar em contato com o suporte. A gente refaz a instalação, pega o backup que está na nuvem e bota ele de novo. E você também pode fazer o backup num disco adicional, que pode ser uma partição do seu HD, ou pode ser um pendrive, ou pode ser um HD externo. Tá? A responsabilidade de manter os backups é do cliente. Isso que diz a lei de informática. Responsabilidade de manter cópias de segurança do backup é do cliente. Então, a gente destina o recurso, né? O programa faz backup a cada tantas horas. Eu, aqui, no meu caso, eu faço de duas em duas horas. Mas se você quiser fazer de um em uma hora, se você quiser fazer de seis em seis horas, vai depender da sua necessidade, da sua vontade. Tá? Então, o sistema vai fazer o backupzinho direitinho aqui, ó. Faz o backup, sem problema nenhum. Então, você gravou ali, a gente já bota. Tá? Agora, escolha a forma onde você vai gravar. Não adianta gravar backup só no computador onde está instalado o sistema. Porque se deu pau no computador, você perdeu todos os dados, obviamente. Então, ou você grava em um arquivo de mídia separado, um HD externo, um pendrive, né? Ou particiona o HD, que aí você pode formatar o C, mas o D está lá. Ou bote uma ferramenta online como o Mega, tá? Se quiser saber mais informações sobre o Mega, entra em contato com a gente, que a gente vai te orientar sobre o Mega. Então, o sistema faz backup automático, tá? Onde estão esses backups? Ó, vamos lá. O backup, ele fica aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Tá aqui o backup. SGBR, Master, Backup, tá aqui. Então, ele tá aqui. O meu aqui não tem. É porque eu tô usando o módulo de demonstração. Aqui, ó. Quer ver? Ó lá. Tá aqui os backups. Então, esses arquivos, aqui dentro, dentro deles, tem tudo o que você precisa pra reinstalar o programa, tá vendo? Ele guarda os arquivos de boleto, NFE, grids, imagens, o base de dados e a config. Pronto. Você, com isso, você instala o seu programa. É como se você não tivesse perdido nada. É como se o seu computador tivesse continuado usando normalmente. Então, fique tranquilo, tá? Então, essas eram as dicas que a gente queria dar. Fique atento às outras dicas. A gente vai fazer um outro vídeo também relacionado a problemas com impressora, outro falando sobre XML de contadores. Então, fique atento aos nossos vídeos de treinamento. Lógica, tecnologia, sistema ideal pro seu negócio. Tchau. 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 Tchau.